Agora, é hora dele. É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde, tudo bem? Prazer falar contigo. Fala Lacerda, bem-vindo de volta. Olha, vou te falar, você ficou uns três meses de férias, hein? Deixaram? Estou três meses na Band News, não tive contato com você. Um dia, quando eu ficar grande, quero ter essa moral. Pode deixar, eu te ensino os caminhos das pedras. E essa declaração do governador Iossovites em relação às fronteiras, Andreasa, principalmente Bolívia, Colômbia, Paraguai, a gente sempre fala muito aqui na Band News FM em relação às operações que acontecem no Rio de Janeiro para reprimir o tráfico de drogas. Mas agora o governador quer atacar os países que trazem as drogas, porque drogas e armas não são fabricadas aqui no país. É, em grande parte não. Você veja, Lacerda, o governador faz o diagnóstico correto. De fato, sem dúvida, o problema das drogas, do tráfico de drogas e de armas é em decorrência das nossas fronteiras secas. Nós temos fronteiras dramáticas com esses países. Ele faz o diagnóstico correto. O remédio, porém, parece excessivo. A gente sabe, sobretudo, que é por meio do Paraguai que as drogas e as armas entram no Brasil como um todo. Esses outros países, embora também com algum fluxo migratório de drogas e armas para o Brasil, sobretudo são produtores. No entanto, o governador propõe o fechamento da fronteira, uma medida extrema, portanto, sem que a gente tenha jamais feito o beabal simples em relação às fronteiras. Isso é típico do Brasil. A gente pede a medida extrema depois de um período imenso, de 500 anos, sei lá, de inação, de nada sendo feito. Que tal se a gente começasse, e aí é responsabilidade do governo federal, polícia federal, forças armadas. Eu falo sempre sobre isso. Então, se a gente começasse, de fato, ocupando as nossas fronteiras com inteligência, com tecnologia, com homem, sem dúvida nenhuma, mas estabelecendo verdadeiros filtros para o que entra em nosso país. Porque hoje, tudo entra, como eu disse, sobretudo a partir do Paraguai. Por que o governador não trabalha, não propõe, e não precisa chamar a ONU, a ONU não pode fazer nada no Brasil. O fechamento da fronteira, aliás, é uma medida exclusiva do governo. Se o governo federal quiser fechar, pode fechar. Nós lembremos há pouco que o governo federal fechou a fronteira com Rondônia, no auge da crise venezuelana. É uma prerrogativa do país. A ONU não tem nada a ver com isso. Mas, antes dessas medidas extremas, francamente estúpidas, fechamento de fronteira prejudicando milhões de pessoas, porque, a rigor, as fronteiras brasileiras secas ali, é como se não houvesse fronteira. As pessoas têm família do outro lado. Enfim, uma dinâmica local muito própria. Por que não colocar o exército? Por que não investir em tecnologia? Há tanto tempo se fala sobre isso. Por que não povoar aquela região, e com inteligência mesmo, para evitar esse fluxo de armas e drogas? Não. No Brasil, a gente não faz isso, Lacerda. A gente pula logo para as medidas extremas sem ter feito o beabá. Isso é tipicamente nosso. Vamos ver até onde vai essa barbaridade. Então, é importante dizer, o governador faz a leitura correta. Nós temos que fazer o enfrentamento da segurança pública aqui dentro, e há dúvidas sobre se ele faz isso bem, para ser generoso, mas será meramente enxugar gelo se o Brasil, como país, como nação, em diálogo com os países vizinhos, e não com o fechamento de fronteira, não fizer a sua parte. A sua parte é muito simples, parece muito simples. As fronteiras são mapeadas, existe mancha criminal, sabe-se por onde as drogas e as armas entram. Talvez fosse bom começar a olhar para esses lugares com atenção. Se não der certo, aí a gente pensa em uma outra medida, talvez mais extrema. Mas sem fazer o beabá, não dá para pensar em radicalizar, né, Lacerda? Pois é, Andréas. Até o vice-presidente da República, o general Milton Mourão, hoje também defendeu uma integração com os países da América do Sul, não somente o Brasil tentar por aqui, mas de uma maneira geral, essas fronteiras serem mais investigadas, serem mais vigiadas para combater o tráfico de drogas e armas. Ele disse que precisa de uma integração firme para combater o narcotráfico e outros ilícitos a ele ligado, como contrabando de armas e contrabando em geral, né, porque às vezes a arma vem dentro de um fogão que está sendo contrabandeado, dentro de uma televisão, e aí parte dessa carga é vendida, e a outra parte acaba sendo aberta com o que tem dentro. Então o general Milton Mourão também pediu uma ajuda de outros países para tentar solucionar esse problema que, para nós aqui do Rio de Janeiro, para a parte do Brasil, é um problema que parece meio que sem fim se não for combatido rapidamente, né? Tá certo. A gente sabe, e isso é conhecido, eu, aliás, já falei muito sobre isso, já escrevi sobre isso, que há duas principais rotas de entrada, há várias outras, mas duas principais, seria bom se a gente começasse a asfixiá-las. Uma é essa do Paraguai, e que abastece o centro-sul brasileiro, entra tudo por ali, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente sabe que o PCC, mas não apenas o PCC, que já está no Rio de Janeiro, é muito forte no Paraguai, é uma multinacional, hoje em dia produz drogas, há relatos do PCC produzindo droga na Bolívia, no Peru, eventualmente na Colômbia, produz a própria droga, você vê que dominou a cadeia produtiva, distribui a partir do Paraguai, isso está dado. A outra rota, essa crescente, motivo pelo qual há tantos conflitos no norte do Brasil, é a chamada Rota dos Solimões, Via Fluvial, é a rota que alimenta, sobretudo, o norte e o nordeste do Brasil. É também controlada pelo PCC, mas tem o poder daquela família do norte, muito forte naquela região. Todas as brigas, as rebeliões em presídios, muitos no norte do Brasil, é decorrente da disputa por essa rota. Olha aí, está dado, todo mundo sabe, que tal se a gente começasse a cuidar de partida, de fiscalizar, de controlar com tecnologia, com inteligência, essas rotas. Seria um bom caminho para diminuir a entrada de drogas, dificultar a entrada de drogas e armas, e facilitar, aí sim, o combate local dos governos estaduais. Vamos ver se, dessa bateção de pé toda, e desse pedido esticando corda por fechamento de fronteira, a gente consegue, pelo menos, ter fiscalização na fronteira, né, Marcos Lacerda? Pois é, André Asa, vamos acompanhar e ver como isso vai acontecendo, que muitas fronteiras estão aí abertas, só passar. Amanhã a gente bate mais um papo com a Isabelle Rangel já de volta, e você pela manhã está na programação nacional. E você fica, né, Lacerda? Ou já vai de férias de novo? Não, eu fico, eu fico. Mas dois diazinhos eu volto de férias. Beleza, meu garoto. Tchau.